O último bloco do Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre a participação dos idosos e dos anciãos dentro da estrutura da igreja. Nós falamos aqui de um problema, talvez, que existe na comunicação mesmo, de convivência, talvez a gente falou de conflito de gerações dentro da igreja. Nesse último bloco, eu queria de fato separar esse tempo, porque eu imagino que muitos pastores estejam passando, às vezes, por situações assim, né? Onde a sua liderança, os jovens e a sua igreja não gostam de estar num culto, onde tem participação ou hinos voltados para os idosos e vice-versa. O idoso, às vezes, nem aguenta ficar lá para ouvir o louvor que é conduzido pelo grupo jovem. Que tipo de coisa, às vezes, na prática, a gente pode até sugerir para os pastores que vocês já fizeram, que abre a mente dos dois e ajuda a convergência deles. André, eu fiz a festividade em janeiro, seis anos da igreja, e Deus me deu, assim, uma ciência. Eu fiz a blusa de todo mundo igual e ensaiamos um hino só. Toda a igreja. Então, ali, se misturou na hora de cantar, a gente se misturava todos juntos. Um ensaio todo junto. Um ensaio foi, um ensaio todos juntos. Coral dos jovens e coral dos adultos. Faz um coral só logo, né? Então, foi uma coisa que, até na hora do tempo, para o pregador, foi bom. Porque só foi um hino. Só foi um hino, todo mundo junto. E a mesma blusa, todo mundo usou. E cantamos um hino só aquele, eu estou pronto. Todo mundo dançou, tiramos a cadeira. E foi bom demais. Até hoje, as pessoas lembram que nos visitaram. Que algo interessante isso, né? A igreja tem muito isso, né? Principalmente, a Assembleia de Deus, então, tem demais. Mecanismo de envolver as pessoas. Então, você entra, você adora assim. Tem coral das crianças. Coral dos jovens, coral dos adolescentes, coral das senhoras e o coral geral da igreja. Aí, cada um canta um hino, aí demora. Mas, às vezes, eu penso, gente, por que não hino todo mundo e faz um coral só? Aí, canta um hino da harpa, um do hinário. E, depois, canta um louvor. Aí, a gente está todo mundo, para todo mundo ensaiar junto. Todo mundo está junto, tem tempo de ensaiar e cantar. É, porque... Talvez aí, a gente já segrega, né? Não é, mas, às vezes, essa cultura segrega. Eu tenho esse elemento de cultura, até das oportunidades no culto. Exato. Por exemplo, a nossa igreja não tem essa tradição. Aí, participa. Quando vai, realmente, tem alguma coisa muito especial. Quando... Eu tenho, na igreja, o Ministério da Terceira Idade muito festivo. Então, até dança, até coreografia, as meninas lá da terceira idade fazem no culto. Elas falam, ó, pastor, preparamos uma coreografia para um culto. Aí, elas vêm, fazem. Aquelas senhorinhas, né? Fazem quase... Sabe aquelas... No parque, assim, devagarzinho. Exatamente. Mas, assim... Mas, a cara da juventude, quando vê um negócio desse, é fantástico, né? Há uma vibração na igreja, porque, embora alguns talvez nem cheguem lá, a ideia é que todo mundo vai ser velho um dia. A ideia é que a gente vai chegar lá. Então, por que não valorizar? Então, eu acho, André, uma das coisas, uma das áreas que é fundamental e que mexe com todo mundo da igreja tem a ver com a área musical. A música, ela é um vetor de comunicação. Ela pode ser convergente, mas ela pode ser divergente também. Se você privilegiar só um determinado foco, ela, de repente, pode ser divergente. Então, eu acho que aquelas pessoas que cuidam da música, elas precisam olhar isso com muito mais carinho. Ela vai mesclar os arranjos, precisam ser trabalhados, tanto pra um quanto pra outro. Hinos, quem sabe, buscarem hinos tradicionais com uma roupagem, menos agressiva, mas uma roupagem nova. É trazer, cultuar também a questão da memória, porque a memória afetiva das pessoas é importante, né? Tem senhoras na igreja que cantavam aqueles hinos mais tradicionais. Então, eu acho que precisa-se fazer alguma coisa pra gerar essa sinergia. Eu acho que a igreja, é claro, ela vai continuar trabalhando nas faixas etárias, porque os interesses também são diferentes, né? Nem todo, por exemplo, vou fazer um congresso jovem, eu vou pra um sítio onde tem lá a atividade deles e as coisas todas. Mas eu tenho também o congresso da terceira idade. Aí a gente, por exemplo, a gente já fez alguns encontros desses, umas viagens dessas, a gente vai pra conservatória, porque em conservatória tem aquelas, à noite lá tem aquelas músicas, as serestas. Então, os idosos gostam disso, então vão pra lá. Então, claro que tem a questão dos interesses. Isso é natural. Mas quando a gente tá na igreja, a gente precisa fazer de tudo pra poder atingir e fazer essa mesclagem. A gente vai ter uma programação na igreja que vai trabalhar o seguinte, uma tarde de beleza para a terceira idade. E os jovens que trabalham com beleza, as cabeleireiras, as manicures, as coisas, estão sendo convidados pra ir lá dar esse serviço, prestar esse serviço. Então imagina a integração disso, o cuidado. Porque se tem uma coisa que a gente precisa ver no velho, é a necessidade que ele tem de falar, necessidade que ele tem de contar, compartilhar a experiência. E a gente é uma, nós somos uma geração muito urgente, muito... Não para pra ouvir, a gente não para pra ouvir. E assim, o velho fica lá, muitas vezes solitário dentro de casa, sem ter o que fazer, porque no Brasil não tem aquela cultura de levar o idoso pra um lugar onde ele fica junto com os idosos, fica sozinho. Então a gente tem que fazer isso, a gente precisa ouvir o idoso, dar atenção, parar pra escutar a história dele, mesmo que seja um time diferente do teu. Mas tenha um pouco de misericórdia que você vai chegar lá também, mas se for dessa correria que vai, não vai chegar também não, porque a galera vai morrer cedo. Infarto, dá um infarto e vai embora. Então assim, mas tendo essa misericórdia, gerando essa sinergia, eu acho que a igreja tem esse papel fundamental de contribuição para a sociedade. Eu acho que nesse aspecto a igreja está devendo uma apresentação de uma proposta mais integral pra vida como um todo. Pouca igreja que faz isso, que o pastor tá fazendo. Poucas. Mas é difícil. É difícil. Na prática é difícil. É você ver um Israel que parte ali do modelo de administração tribal, onde tem 12 tribos ali, e depois tem que se unir numa monarquia. Então é meio que assim, é a semana toda, um dia cultos adolescentes, outro dia ensaios jovens, outro dia senhoras, outro dia os varões. Aí pra chegar na monarquia do domingo, onde todo mundo tem que adorar junto. Todo mundo tem que estar junto, adorar junto. Então assim, um já tá acostumado com um tipo de música, o outro já tá acostumado com um estilo de palavra, um estilo de pregador. Tem que ter o bom senso, como o pastor te falou, tem que chegar num ponto de equilíbrio, porque senão a gente acaba fazendo aquilo que a igreja tem feito, que é evidenciar um grupo e deixar um outro grupo esquecido. A gente acaba segmentando o segmento. A gente acaba transformando em gueto. Aí nós já somos gueto. Aí a gente faz o gueto do gueto. Então é complicado demais, porque isso não responde à sociedade. A sociedade, há na sociedade uma expectativa pra que a igreja fale sobre algumas coisas. Que ela reflita sobre algumas coisas. A igreja acaba sempre apagando a luz daquilo que já foi aceso, que ninguém tá interessado. Acho que a igreja precisa propor alguma coisa. É preciso fazer alguma coisa diferenciada nesse sentido. produzir alguma coisa dessa mescla tão saborosa, tão linda, tão bonita que é a experiência, a idade, a juventude, essa coisa toda e fazer um pacote bonito pra sociedade. Tem três minutos. Qual papel vocês acham que hoje um idoso numa igreja não tem muito espaço ou não desempenho que vocês acham que deveria ter espaço dentro de igreja? E aí deixa eu colocar a minha opinião, uma vez que eu achei fantástico, tava na igreja, e acho que os pastores todos têm sensibilidade pra sentir isso. Eu sou de uma igreja só de Assembleia de Deus, aqui no Recreio do Professor Cristo, mas é uma igreja muito moderna no seu jeito de liturgia. Então, o louvor é muito músicas congregacionais, de cantores, né, compostas de cantores, talvez não históricas. Mas eu me lembro uma vez, numa Santa Ceia, geralmente, como é a Santa Ceia um negócio mais tradicional, você canta mais hinos. E, rapaz, era bonito que quando era o dia de Santa Ceia, hino, parece que a Santa Ceia traz um ambiente que todo mundo canta bonito, são os hinos que são cantados. Então, é aquela coisa, é bom cantor e tudo é. Então, quando era assim, quando era congregacional, todo mundo cantava. Quando era o dia de Santa Ceia, botava os velhinhos mais, porque era um negócio mais antigo. Vamos fazer o contrário. Pega os velhinhos pra cantar louvor agitado, e pega um jovenzinho pra cantar uns hinos da harpa. Mas é interessante essa sensibilidade, né? A gente pensa que é a Santa Ceia, é a espiritualidade, mas... Quer ver, poxa, faz isso. Canta os louvor, acabou de cantar louvor, puxa um hino desse, um álbum mais que a neve, um rude cruz, pra você ver o impacto. E quantas pessoas vão cantar? Olha, e é legal, porque eu faço isso de vez em quando. Quem cantar mais? É um troço... Então, assim, não vamos esquecer, não é história mesmo. Eu acho que todo culto, bota um hino da harpa, dois hinos da harpa, porque todo culto... Ou do cantor cristão, né, se atravessar. É, 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 porque como eu sou assembleano, eu falo um pouco nisso. Mas eu achei interessante isso, a gente carrega, bota pra cá, segmentar não, acho que essa sensibilidade é boa, né? E você vê uma coisa, quando você vê que tem uma participação grande da igreja, tem uma aceitação diferente, que nem talvez as irmãs fazendo o tai chi. Isso é fantástico. Eu acho que tem que começar a fazer mais vezes isso, né? Não virar uma vez a cada semestre. É, o ambiente da igreja é um ambiente familiar. E fica bonito quando a família, como os pastores explicaram aqui, né, para o telespectador, quando a família, ela adora junta. Quando a família consegue adorar junta, cultuar junta. Porque, assim, seria muito incômodo um pai de família ir a um culto onde só os filhos sentiram algo de Deus e se sentiram bem no culto, e ele ficou ali só assistindo os filhos adorando. E é o que tem acontecido. E essa é a proposta que a gente falou. A proposta de igreja é família. Se ficar só para jovem, só para adulto, só para idoso, a gente está fatiando o corpo de Cristo aí no meio. Já subindo as eletrinhas, pastores, obrigado pela participação de vocês hoje aqui no antenado. Foi um papo muito interessante, muito legal. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo antenado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.